E aí galera, beleza? Voltando aqui com mais um episódio de Portal e vamos lá. Deixa eu achar aqui. Achei. Load. Vamos lá. Quando a gente poderia dar pra essa tiazinha que a gente tá controlando? Tá. Vem pra cá, vem pra cá. A gente pega essa caixa, pula aqui. Coloca aqui. Aí a gente, cadê? Faz isso. Não, porque vai entrar atrás. Isso. Acabando. A gente vai surgir da suspensão. Tentando. Tentando. Eu quero agradecer a vocês por beating as odds. E de repente vai começar a arrumar algumas caixas. Ai Cis. O Godinho da vida. Por que você faz isso? Por quê? Vamos lá. Tá bom. Um momento. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Quase com o morro da hora. Bem, agora a gente faz isso E coloca aqui o portal azul Que a gente vê pra cá E aqui não tem muito segredo Toda vez que vocês colocarem o portal azul ali Onde é que o Laranja tá ali, ele vai transferir do azul Pro laranja E quando chegar ali, ele vai mover essa plataforma Chegue mais ou menos aqui Chegue do portal Dei a volta E continue Pronto E sempre venha com o O bloco com vocês Porque senão vocês não passam Nem ferrando nessas partes Nessas partes Vamos logo Não dá pra pegar Bem, agora a gente vai ter que fazer isso aqui Nesse negócio, a gente pula E aqui a gente para Então toda vez que a gente Chegar aqui em cima Ele vai tacar a gente pro outro lado Aperta o botão E agora É só ter um timing Coisa que eu não tenho muito Espera mais uma vez Porcaria Beleza, conseguiu É só vocês pegarem o timing certo E vocês conseguem A Glaidos fica a maioria do tempo falando sobre ciência Dela mesma O que aconteceu depois do final do primeiro portal Que eu não vou dar spoiler Ficar falando de também ir para a superfície Para a superfície Porque a gente está Embaixo do universo praticamente Embaixo da terra Isso estava na porta mesmo Bem, aqui a gente precisa A gente precisa ser um pouco rápido Coloque um portal ali E outro ali em cima Agora é só esperar A gente vai desportar Para o outro E vamos parar Aqui Aí agora Nessa primeira apertagem de botão Vai cair um monte de lixo Agora vocês apertem a segunda vez Vai cair a caixa Bem, no meio desse lixo todo A gente pode pegar uma conquista Ou um Ativement Como Está em inglês aqui Ativement Depois eu mostro Talvez A gente vem para aqui Não, aqui é mais fácil A gente cai aqui Você sempre tem que ter uma noção De onde você vai cair Por exemplo A gente caiu daqui E veio pelo lado Então a gente vai ser transportado Para cima E cair de boca aqui Depois disso A gente vem para cá Tentando morrer E pronto E toda vez que a gente passar Por essa parede A gente perde os portais feitos Isso é sempre no final da fase Então Não dá nada Vamos coisa, vamos Beleza 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 Agora a gente vai ter Esse cubo E a Glid vai trollar a gente Esse segundo Mesma coisa A gente vai ter que deixar Esse cubo Aqui No laser Pronto, agora sim Terceiro cubo Agora a gente faz isso Coloca o portal aqui E outro aqui Aí coloque um azul Ou qualquer outro E coloque um embaixo Para cortar caminho já A gente vai ter que ir ali Então a gente coloca aqui E cai aqui Beleza Beleza Aí coloca o portal A gente vai ter que subir Ali agora Vamos lá Bem Aqui tem uma conquista Que é bem legalzinho De fazer Então faz o seguinte Coloquem um portal aqui Voltem Peguem Esse Aqui Cubo Coloquem um portal Qualquer aqui E caiu nele Pronto Aí vocês vão ganhar Uma conquista Por trazer o cubo Até aqui Não é nada Difícil É só Uma conquista Boba Que o jogo Dá para se fazer Vamos lá Tá Esse aqui A gente vai fazer o seguinte Taquem um portal Por esse buraquinho E taquem outro aqui atrás Aí vocês vão passar Aí vocês apertam o botão Ai carai Apertam o botão Ali Agora a gente vai ter que Voltar Porque Se você passar Por aqui Com o cubo E vai ser destruído Junto com seus portais Então Botem um portal aqui E outro aqui Aí vocês passem aqui Pelo Pelo laser Deixa eu O cubo ali Do laser E acabamos Essa foto E aí Estamos no capítulo 3 O jogo O portal 2 Não é tão Grande assim Ele só é complexo Em certas partes Por exemplo Aqui Demora uma eternidade Beleza Deixa um portal ali Vamos lá Vamos 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 Bem Ainda não cheia naquela parte branca Boa 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 A partir daqui A gente faz o seguinte Vem aqui Deixa o portal ali E deixa um aqui em cima Porque a gente vai fazer isso aqui Muitas vezes Agora A gente clica aqui Apertei o botão Agora sim Agora A gente coloca o portal aqui E vamos voltar Ai Como assim Beleza Agora Vocês mirem O laser aqui Mais ou menos A gente vai fazer qualquer coisa Venha Venha pra essa parte final E vamos mais uma vez Desse aqui Caramba Vai começar Pronto Ai a gente faz o seguinte Coloca um portal aqui E outra aqui Pra transportar o laser E abrir a porta Pro final da fase Pronto Bem A partir de agora Vai começar a complicar Um pouquinho mais Os puzzles Mas não é Aquela coisa tipo Ai meu Deus O que foi que eu fiz O que eu faço agora E o que vem depois É só Algo mais Com Mais Complicadinho Mas nada de De um terror Por exemplo Aqui A gente vem Coloca aqui Vem pra cá Tenta não bater Nessa bosta Que eu sempre esqueço Aqui Acho que tá bom Tá ótimo A gente pega aqui Opa Deixa aqui Pra acabar Isso Gênio Eu esqueço a caixa Gênio Ó lá Ó o menino Gênio Em ação Tanto faz Agora Vem com o pai Aí sobe aqui Deixa o cubo Mais ou menos aqui E desce Aí Calma Aí aperte o botão Deixar um portal Aqui E outro Aqui Vem 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 aqui Aí a gente volta Com esse cubo Aqui do laser E coloca Ele ali Porque Como vocês perceberam Um vai tá aqui E outro lá em cima Então Esse aqui vai mostrar A direção de onde tá O portal O bug do laser Agora vamos voltar Aqui embaixo Pula aqui Esse aqui Cado pra cá De novo E pronto Deixa o cubo aqui E sai correndo Esse é pra braço Nossa Eu sou muito rushador Nesse jogo Meu Deus Vamos que vamos Desgraça Vamos que vamos Qual sai a gente Tá 11.22 Bem A partir de agora A gente vai ter Um novo elemento Que seria Que será Esse Como é que fala Nessa plataforma A gente vai ter que Apertar aquele botão Agora Muito legal fazer isso Eu não lembro Agora onde é que tá Ah tá ali Ele vai cair infinitamente Então a gente vai ter que Até lá Pegar ele Então a gente vai fazer o seguinte Vamos voltar um pouquinho aqui Vamos voltar um pouquinho aqui Pulo e jogar um portal De modo que eu consiga andar na plataforma Sem fazer nenhuma caca Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui Voltar pro outro lado Não Fazer uma coisa melhor Vou fazer caquinha Pronto Agora sim Pronto Aqui É aqui deve tá bom É Eu consegui entrar Vamos lá Agora a gente volta pra cá Nossa Olha a merda que eu fiz Não Consegui Ah Porcaria Maldito Chegou Did you guess sharks Because that's wrong The correct answer Is nobody Nobody but you Is that pointlessly cruel Good news I figured out what to do with all the money I say Recycling your one I'm going to die I'm going to laminate Get your skeleton And pose you in the lobby That way future generations Can learn from you How not to have your unfortunate bone structure Bem Depois dessa falação toda Dessa pequena jogatina O vídeo vai ficando por aqui Lembrando Se você gostou do vídeo Dê um like Se você gostou muito Dê seu favorito aí Comente nos vídeos Pra dar seu feedback Se possível Se inscreva no canal E é isso aí Então Até a próxima Tchau 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 Tchau